Mãos nos bolsos Pobre rapaz de camisola verde Negra me deixa o vento, boi na maruja ao lado Porque me assaltam turbos pensamentos Na minha frente estavam condenados Pobre rapaz de camisola verde Negra me deixa o vento, boi na maruja ao lado Ouvindo-me que doce, altivo moço Indiferente à raiva do meu brado Ele ficou de camisola verde Negra me deixa o vento, boi na maruja ao lado Negra me deixa o vento, boi na maruja ao lado Negra me deixa o vento, boi na maruja ao lado Só houve depois ali que se perdera Esse que só eu pudera ter salvado Ai do rapaz da camisola verde Negra me deixa o vento, boi na maruja ao lado Ai do rapaz da camisola verde Negra me deixa o vento, boi na maruja ao lado Negra me deixa o vento, boi na maruja ao lado Negra me deixa o vento, boi na maruja ao lado Negra me deixa o vento, o pai na maruja ao lado Negra me deixa o vento, boi na maruja ao lado Andesbouro 's